E aí, panzinhos e panzinhas, a gente vai responder hoje um vídeo muito esperado neste canal, não é o vídeo da carta de como manifestar a vida de uma técnica e como manifestar o amor, porque provavelmente ou ele já saiu ou ele vai ter saído já em breve, ó. Chora, inimigas, façam e arrasem. Vamos lá, eu vou tirar aqui do carregador da tabinha pra gente responder. Vou responder alguns directs que vocês mandam que tem, olha. Direct até o ano que vem tem aqui. Então vamos começar a responder alguns. Vou fazer vídeos assim, respondendo essas dúvidas, tá? Que é muita coisa. Que assim, além, assim eu consigo separar um tempo pra responder vocês. Vamos ver aqui. Acima dou um coraçãozinho. Vamos pro próximo. Eu vou responder os mais antigos, tem coisa aqui de seis semanas. Vamos lá, pano, boa tarde. Sou novo no canal, todos os dias assisto três vídeos. Gente, ela mandou 25 de 90. Pra vocês verem que é muita gente. Todos os dias assisto três vídeos para me tirar de tudo. Quero vender a minha casa e gostaria de saber qual bio usar. A AIDET não tem uma específica para vendas. Você pode utilizar ou soltar. Se você perceber que tá com resistência, utilize a catarse também aqui do canal. Amei seus vídeos no YouTube. Você passa uma paz muito boa, muito calma e explica tudo com muito carinho. Lembre-se, gente, que eu não vou citar o nome da Mariusa, que era uma coisa tudo ok. Mas eu não vou citar o nome se for uma coisa séria, tá? Queria sua ajuda, amigo. Sou apaixonada por um homem que conheci em 2016. Justamente no ano. Ah, que susto. Que perdi a minha mãe e o bichinho. E estava muito triste e carente. Chegamos a ter uma noite de amor. E ele sempre falava comigo e marcava de vir me ver. Mas eu não sei o que sempre impede. Estou triste. Estou muito triste. Ele parou de falar comigo do nada. Dei gelo, não mandei minhas mensagens. Não curti as coisas dele. Mas mesmo assim, ele não fala comigo. Me ajude o que deu a fazer para vir seu homem comigo, pois foi ele que fez eu voltar a amar. Deixa eu lhe dar uma revida aqui para entender, gente. Ela disse que o cara sempre falava que ia ver ela, mas alguma coisa nem pedia. E ela ficava triste por isso, porque ele parou de falar com ela do nada. Olha, eu vou ser bem sincero, Silvia. Você pode até utilizar a bioquínesis do arquétipo do cupido para a pessoa voltar, se for à sua vontade. Mas eu, o que eu, o pão faria, tá? Assim, se a pessoa não tem esse negócio de sempre uma coisa acontece. Se a pessoa quer te ver, ela vai dar um jeito. Ela vai dar um jeito. Pode não sair naquele dia, naquela vez, mas alguma vez ela vai dar um jeito de conseguir aquilo. Não é também todo santo dia que vai acontecer alguma coisa que a pessoa não vai conseguir rir. Toda, toda, todas as vezes. E se ele parou de falar com você e não manda mensagem e vai atrás, você também tem que ver as duas hipóteses. Será que você não poderia mandar uma mensagem? Mandou uma mensagem e a pessoa foi escrota com você e não respondeu direito? Ou depois de até um tempo continuou te enrolando? A área, minha filha, manda embora. Para de ficar sofrendo por gente assim. Se for uma pessoa, se for um bole escroto, minha filha, manda para a área e tchau. Pronto. Ficar sofrendo com essas coisas. Agora se for uma pessoa legal, que responda direito, conversa. A gente tem que saber também, gente, parar com aquela coisa. Se o pai, só eu, só eu, só eu. A pessoa que ficar, só eu, só quero que me peçam, só quero que me façam. Não funciona assim, não. Tá? Então é isso. Faz a bioquinesis do cupido. Tem aqui no canal também. E segue essa dica. Se for um boy lixa que eu não sei, não conheço, a área, manda vazar. Ela falou, eu preciso de uma bio para destravar minha vida financeira. Dinheiro, cara do céu. Todo esse dinheiro aqui no canal. Ela está despreocupada que é um bafo. Perguntou, que ela falou que ela procurou o arquétipo do... Eu estou falando o nome, né, gente? Ai, pelo amor. Mas é que não é nada sério, então, de boa. Ela falou assim que ela procurou o vídeo sobre o arquétipo do cupido no canal e ela não encontrou. Ela não encontrou. Queria muito saber como usar da forma correta. Tem a nossa videoaula aqui explicando como utilizar. Bem explicada detalhadamente aqui no canal, que é uma série que está para menos. Se você ainda não é membro, se torne membro aqui embaixo. Mas, gente, se eu não me engano, se eu estou enganado, eu irei gravar um vídeo sobre o cupido. Mas eu acho que já tem esse vídeo. Depois eu vou até olhar aqui agora, se não tem. Tem sim, ó. Se chamar que é de cupido, traz seu amor de volta. Está aqui. No canal, gente, eu tenho que procurar, eu tenho que procurar meus vídeos. Queria ver se consigo tirar uma dúvida. Sinto que preciso melhorar na minha autoestima, na organização e no meu relacionamento. Em relação ao contato físico, eu sou casada. E no meu relacionamento, em relação ao contato físico. Sou casada e queria saber se o lado negativo ou sobre de eu usar a Cleópatra vai afetar muito o meu casamento. Queria só os lados positivos, na verdade. Depende muito da sua crença. Porém, eu não acho interessante você estar com alguém e usar a Cleópatra. Lembra que a Cleópatra, ela vai no melhor negócio. Ela é dominadora. Ela não tem esse negócio de apego. Entendeu? Ela ama mais ela, ama mais ela do que tudo. Você está errada? Ela não está errada. Mas é isso. Mais duas. E a gente deixa a tapa para a nossa muita gente. Muita, muita gratidão a todo mundo. Fico extremamente feliz com isso. Oi, pano. Sou só fã. Bom, preciso de ajuda. Pode me ajudar? Deixa eu falar posso. Só mandar sua mensagem. Vamos lá. Ele perguntou. Boa noite, tudo bem? Você pode me indicar algum arquétipo para atração? Eu vou dar Cleópatra no seu grupo, só que eu não sei se é unissex. Gente, os arquétipos não têm gênero, não têm sexualidade. A gente tem que... Eu entendo que não é o caso da pessoa em si. Olha, não me segue no Instagram fazendo pergunta, hein? Gente, tem que ter o semana call, né? Eu acho que eu não vou responder mais quem não me segue. Vou explicar por quê. Porque eu vou responder a dele, não vou citar o nome, tá? Mas por que eu não vou responder mais quem não me segue? Porque tem um monte de gente que manda pergunta quem me segue. Então, eu tenho que dar valor nessas pessoas. Entendeu? Agora, a pessoa que não me segue, não é o problema que ela tem mandado mensagem. É que eu tenho que dar valor. Então, se é uma pessoa que não me segue e não me ajuda, por que eu vou responder ela se eu posso responder quem está fazendo a diferença na minha vida? Entendeu? Então, se não me segue no Instagram, eu não vou responder mais pergunta. Ou se segue e depois para de seguir, segue quando eu mando alguma coisa, tem muito espertinho que faz isso também. E eu não vou responder. É a última pessoa. Vou até verificar todo mundo se segue antes. Se não segue, eu não vou responder. Então, um arquétipo para atração, a gente chega a mensagem direto. Da Cleópatra, enfim, o que eu estou falando? Gente, arquétipos, para finalizar, não tem gênero, não tem sexualidade. A gente tem que sair dessa bolha de homem e mulher e tudo mais. Aconteceu uma coisa bem chata comigo. Eu queria fazer um curso de uma pessoa que eu achei bem interessante. Não, não estou julgando, estou conversando com essa pessoa sobre isso. E é um curso muito fechado somente para mulheres, tá? E assim, eu não vejo problema, homem. Fazer, entendeu? Ou gay fazer, ou qualquer coisa. Eu não vejo problema nenhum. Desde que a pessoa sinta conexão com aquilo. Agora, porque o fulano tem um pênis, não pode. Porque tem um negócio, não pode fazer um curso que é voltado para mulheres. Sabe, eu não acho, eu não gosto dessa separação. Eu penso assim, tá, é voltado para mulheres. Então, se o outro cara não sente que não tem nada a ver aquilo com ele, se ele não quer ser chamado de uma forma X ou Y, não faça. Ele, por si próprio, já não vai ter vontade de fazer. Agora, segregar as coisas, separar, eu não acho legal, entendeu? Mesma coisa que eu falar aqui para vocês. Ah, então agora o meu canal vai ser só para gay. Não, é ridículo, é ridículo. Eu não acho legal isso. A gente tem que saber também os espaços que ocupa. Mas, enfim. Eu não vejo dessa forma. Porque eu penso assim também, por exemplo. Ah, essa pessoa está. Ela está com o corpo masculino, ainda biologicamente masculino. Mas ela se sente em ressonância com aquilo. Ela se sente mulher, ela se sente feminina. Então, ela tem direito a fazer. Por que ela não pode? Ela vai ter que cortar ou operar. Ou até mesmo trocar de... 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 Os dados pessoais dela para daí poder fazer. Para daí ela ser considerada uma mulher. Isso, se isso acontecer ainda, né? Porque talvez a pessoa fale. Ah, mas não é uma mulher biológica. Então, não pode. Complicado. Não sei se é isso mesmo que a pessoa fala. Não em referência ao curso dessa pessoa. Porque ela é muito evoluída, muito espiritualizada. Eu sei que ela não tem esse tipo de pensamento, tá? Mas, para outros tipos de pessoas, já estou falando aqui também. Então, é isso. As pessoas perguntam para mim. Ah, mas você se considera homem? Se você se considera mulher? Gente, eu não tenho... Eu não me considero nada. Eu não gosto de rótulos. Não gosto dessa coisa. Ah, x, oi. Eu penso em perguntar. Eu nasci num corpo biologicamente masculino. Mas não quer dizer que algum dia eu não posso mudar. Ou não quer dizer que talvez eu possa até continuar da forma que eu estou. E me considerar uma outra coisa. Mas, no momento, eu não me considero nada. Eu me considero uma pessoa livre. Livre. E é isso. Então, se você gostou desse vídeo. Respondendo essas perguntas. Bala deles. Tem muita coisa interessante. Curta, comente, compartilhe. Se inscreva aqui no canal. E, claro, se torne um membro para mais conteúdos. Hoje sai, além desses que os membros vão receber antes de todo mundo. Vai sair umas coisas bem legais para vocês. Até a nossa aula de arquétipos também. Que é a nossa segunda parte. Então, é isso. E até o próximo vídeo.